O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A integração foi realizada no auditório do setor de ciências da saúde. Os 126 novos empregados públicos foram aprovados no concurso realizado em junho de 2015 pela empresa brasileira de serviços hospitalares. São médicos, enfermeiros e assistentes administrativos que chegam para reforçar as equipes. Com isso, há possibilidade de reabertura de nove leitos na UTI infantil, além do atendimento de bebês e crianças que necessitem de tratamento especial. Durante muitos e muitos anos, o Hospital de Clínicas e a Federal do Paraná brigou para ampliar seus quadros, que foi diminuindo paulatinamente no decorrer desses anos. E com isso, houve fechamento de leitos. De leitos que estavam construídos, não é construir um novo hospital, é sim reabrir o que há muitos anos está aí para ser utilizado pela população. E com esse aporte de força de trabalho nova, com certeza a gente conseguirá reabrir. A Federal conseguirá em pouco tempo ter todos os hospitais a pleno vapor com todo o funcionamento. Com a chegada, o Complexo HC passa a contar agora com 602 empregados públicos da EBSER. Foi um momento de alegria, ainda mais para a Jane, que era da FUNPAR e vai continuar o trabalho no hospital, agora pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Eu acho que, eu sempre digo que o hospital tem uma missão e que cada um de nós tem uma missãozinha dentro do hospital. E que se cada um tivesse a noção da diferença que a gente pode fazer na vida de cada pessoa, que a gente consegue resolver a situação de saúde dele, eu acho que todo mundo trabalharia com muito amor e com muito mais afim com as vezes. O reitor Zakiaki, o sobrinho, fez a abertura do evento de integração, comemorou a novidade e segue em busca de recursos para o Complexo HC. Até o último dia de trabalho, nós vamos buscar junto ao MEC para fazer a folha de pagamento, para comprar insumos e para deixar o hospital ainda melhor do que nós encontramos. A Casa 4, uma das centrais de atenção à saúde da Universidade Federal do Paraná, oferece atendimento médico gratuito à comunidade universitária. Nessa quarta-feira, ela também passará a ser uma unidade de referência em apoio à saúde mental. Ser referência no acolhimento e na oferta de serviços especializados em saúde mental na Universidade. Esta é a nova missão da Casa 4, unidade que oferece atendimento médico gratuito à comunidade acadêmica da UFPR e que, a partir desta semana, disponibiliza também auxílio psicológico. Na cerimônia de inauguração da nova Casa 4, o vice-reitor da UFPR, Rogério Molinari, enfatizou a importância de associar o tratamento da saúde mental e da saúde física na instituição. Esta unidade, por agregar tantos talentos, tantas experiências, com certeza vai ser transformadora no atendimento à saúde em geral da nossa universidade. Localizada no campus de ciências agrárias, a unidade é um dos centros de atenção à saúde da UFPR, conhecidos como CASAS. Desde 1999, a Casa 4 faz atendimentos em clínica médica, odontologia e psiquiatria. A novidade agora é fornecer também tratamento psicológico. De acordo com a supervisora administrativa da Casa 4, a reinauguração do local como unidade de referência em saúde mental também ajuda no desempenho dos alunos e dos servidores. A importância que tem a saúde mental hoje, ela está muito discutida e muito debatida e a universidade não está fora disso, a procura é muito grande. Mas dentro do possível e dentro dessa luta que a gente vem tendo todo esse tempo, a gente vem tentando acolher os servidores e os alunos e seus dependentes aqui dentro desse espaço, tentando, dentro desse programa, oferecer o melhor acolhimento e o melhor atendimento na área de saúde mental. De acordo com o reitor da universidade, Zaki Akel Sobrinho, a reestruturação da unidade e a contratação de novo pessoal foram desafios. Mesmo assim, os esforços para melhorar a qualidade de vida da comunidade universitária valem a pena. Nós nos elegemos prometendo cuidar das pessoas. E hoje, terminando esses oito anos de muito trabalho, tem essa cerejinha do bolo. Alunos, servidores, podem marcar consulta na Casa 4, das sete da manhã às sete da noite, de segunda à sexta-feira. Os telefones para agendamento são 3350-5776 e 3350-5776. Foi realizado nessa quinta-feira o 13º Seminário UFPR em Gerenciamento de Projetos no Campus Botânico. Neste ano, o tema do evento foi a retomada da economia brasileira, o que exige bons projetos e pessoas capazes de gerenciá-los. O evento busca disseminar a prática do gerenciamento de projetos aqui no Paraná. Nós temos, assim como referência, já um evento onde as pessoas já esperam anualmente esse encontro. Atualmente, nessa situação no Brasil, a gente sabe que é uma hora de retomada aí, tudo, e nada mais forte do que pensar em gerenciamento de projetos, gerenciar projetos de maneira profissional. O seminário trouxe à Universidade gerentes e diretores de grandes empresas do país para instruir e inspirar o público. Explorar o momento que nós vivemos, as dificuldades todas que são conhecidas, e que a solução para sair da crise e construir um futuro sustentável, hoje passa por projetos. Essa vai ser a minha mensagem. E, baseado nisso, eu vou desenvolver e mostrar como o gerenciamento de projetos é desenvolvido dentro da Volvo. Ele tem uma carreira bem estruturada, tem questões de avaliação 360, tem plano de desenvolvimento pessoal, tem uma academia de treinamento, todas vinculadas ao que está estabelecido no PMBOK e nas melhores práticas de gerenciamento de projetos. A metodologia que eu vou mostrar é aplicada para o país, se a gente considerar a espaçonave-terra, mas também para os indivíduos que habitam nela. De como é que eu posso decidir um futuro, uma carreira, uma viagem até, o que eu vou fazer no próximo ano, quais são as perspectivas. Então, a metodologia é flexível o suficiente para que também possa englobar projetos pessoais dentro de um cenário maior. Eliane ficou sabendo do evento por causa de um amigo e logo se interessou. Ela é analista financeira e viu no seminário uma oportunidade de planejar a carreira. Em toda a nossa vida a gente aprende a ter projetos, a fazer projetos. Então, a gente faz. Eu tenho um projeto de vida pessoal. Eu desejo fazer algumas coisas no meu futuro e eu estou aqui justamente para isso. Também estavam presentes no evento os setores da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Positivo. Eu, como administrador, entendo que quanto mais possamos trazer tecnologias de gestão, melhores os resultados. Eu acho que durante esses oito anos frente à Universidade, a gente aplicou bastante os princípios da administração, as ferramentas da administração. A crise obriga a um aumento da racionalidade, uma diminuição dos desperdícios. E por isso que normalmente os países, quando saem de crise, saem com uma produtividade e hora do trabalho melhor. Então, na verdade, é isso que nós temos que fazer nesse momento de crise. Porque a crise não será a última, não é a primeira e não será a última. Nós iremos enfrentar outras. Mas nós temos que aprender a sair dela melhores do que entramos. Hoje o sol aparece principalmente no oeste do Paraná, mas no período da tarde podem acontecer pancadas rápidas de chuva. A máxima prevista é de 26 graus em Martinhos e 30 em Pontal do Paraná. No sábado, o tempo fica mais instável, podendo chover forte em algumas regiões. A mínima é de 19 graus em Toledo e a máxima não passa de 26 em Palotina. No domingo, as chuvas podem continuar. A mínima é de 15 graus em Curitiba e máxima de 27 em Jandaia do Sul. O professor Sérgio Schir, do Departamento de Construção Civil aqui da Universidade Federal do Paraná, foi premiado como Educador do Ano pelo CREA Paraná. Ele está aqui no estúdio da UFPR Notícias para falar um pouco sobre o prêmio e o trabalho de gerenciamento das políticas de pesquisa nos últimos anos na universidade. Bem-vindo, professor, ao nosso estúdio. Muito obrigada. Professor, o que significa ganhar esse prêmio para a sua carreira, levando em conta que o senhor foi pró-reitor de pesquisa na universidade? Na verdade, é impossível não ficar contente, muito alegre com esse tipo de premiação e ainda mais porque completei 35 anos de docência na universidade. Mas completava também que... Completei, na verdade, 40 anos de centro politécnico. Eu fui aluno, estudante, estagiário, depois, nesse centro de estudo de engenharia civil. Em 81, fui, então, para a carreira do magistério, durante o mestrado ainda. E pude, nesses 35 anos, fazer um trabalho que foi muito da difusão do uso do computador para a engenharia civil, que é a área que eu trabalho ainda hoje. Pensando em modelagem da informação para a construção, etc. E passando por etapas de educação à distância, uso de videoconferência, sempre com tecnologias outras ditas de informação e comunicação. Então, o trabalho que eu faço na universidade é disseminar essas tecnologias, o uso correto, adequado, para tirar produtividade, maximizar recursos, otimizar e diminuir, enfim, desperdícios ao longo do tempo, num ciclo de um edifício. Então, para mim, esse retrato de um prêmio é trazer um reconhecimento desse trabalho e pela indicação de colegas da universidade, a Ucréia, que instituiu esse prêmio há uns três anos, nas categorias de profissional destaque, carreira destaque e educador destaque. Então, de fato, só posso repetir que é um coroamento, de certo modo, desses anos de docência e dedicação à instituição. Professor, e como o senhor avalia o desenvolvimento da pesquisa científica aqui na universidade nesses últimos oito anos? Eu pude ser, na primeira gestão do professor Isaac e do professor Molinari, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Então, nesse espaço da minha carreira, eu também fui gestor do centro de computação, gestor de programas de pós-graduação e trabalhei em grupos de pesquisa, enfim, temos grupos ainda ativos e isso mostra uma dificuldade grande que se tem hoje de manusear recursos escassos, a disponibilidade de pessoal, de apoio, enfim, de certo modo dificultando o trabalho real da pesquisa. Então, durante o início da gestão lá em 2009, nós propusemos algumas ações, como, por exemplo, espaços multi-usuários em projetos que eram daquele CT Infra, financiamento da FINEP, ou pró-equipamentos da CAPES, e nesses recursos sempre privilegiando, de certo modo, espaços compartilhados de uso dos recursos, laboratórios, materiais e pessoal. Privilegiando, de certo modo, grupos com menos potencial, grupos iniciantes da universidade. Esse esforço, sem dúvida, está retratado hoje nas obras que se iniciaram e que privilegiam, então, essa oportunidade a grupos menos potentes ou grupos até estabelecidos que precisam crescer na sua área física e adquirir equipamentos melhores. Lembro que a universidade, na melhoria dos projetos, das propostas que foram encaminhadas, teve sempre apoio dos melhores pesquisadores da universidade, que não se furtavam a dar muitas horas de trabalho, pesquisadores de nível, reconhecimento internacional, gastando horas para revisar propostas escritas, para melhorá-las e levar a universidade a conseguir expressivos percentuais dentro dessas propostas aí na hora da seleção pela FINEP, por exemplo. Professor, como que o senhor vê a questão da administração das pesquisas acadêmicas nas universidades brasileiras com essa questão de crise e tudo nos últimos tempos? Existe sempre um espectro de corte de verbas. O que a gente acaba fazendo é maximizando o uso desses recursos todos, tentando fazer mais com menos, fazendo um pouco de construção enxuta das propostas e levando aí a um artifício sempre de se conseguir colocar as propostas, receber alguns recursos e completar esses recursos com verbas da própria instituição construção ou de outras fontes, de tal sorte que os espaços foram sendo construídos, alguns já em funcionamento, outros em construção, e que vão ser úteis, certamente, porque houve uma coordenação de esforços. Essa colaboração de vários grupos de pesquisa, de origens diferenciadas, e diferentes também na universidade, com potenciais diferentes, que se cotizaram para fazer um espaço compartilhado, um espaço com menos desperdício de tempo, de materiais, de pessoas, de modo que possa ser utilizado de uma forma mais interessante para a instituição, numa crise que é contínua, parece, na pesquisa. Também outros esforços podem ser lembrados na questão de compra de insumos, internacionalização dessas compras, como fazer, como não fazer. Havia sempre barreiras muito difíceis que hoje estão reduzidas, mas elas continuam grandes pela falta de recursos. Existem algumas flexibilidades nas aquisições possíveis para pesquisa, mas elas acabam esbarrando agora nessa escassez de recursos, de certo modo. Então, a criatividade dos pesquisadores é também aliada na hora de fazer propostas de bom nível. Então, sempre foi muito interessante trabalhar com essa cadeia das pessoas, pensando o bem da instituição, dos laboratórios, do serviço que pode ser feito para ensino, pesquisa e extensão. Professor, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio pela entrevista. Parabéns pelo prêmio e, com certeza, um grande orgulho para a instituição ter o senhor como docente. Muito obrigado. E hoje à noite, o programa de extensão do curso de Letras Português Brasileiro para a Migração Humanitária promove a terceira edição da iniciativa Literatura de Refúgio. O objetivo é proporcionar ao público uma reflexão sobre as questões migratórias. Essa edição tem o foco na poesia do Oriente Médio, com leitura de poemas e trechos de romances, de traduções realizadas pelos alunos de Letras. O evento começa às sete da noite, no Passo da Liberdade, e é aberto ao público. Confira outros destaques da nossa agenda cultural para o final de semana. Esta sexta e sábado, a Cinemateca de Curitiba apresenta o projeto Tela Brilhadora, com a exibição de quatro filmes brasileiros lançados em 2015. A exibição é sempre às quatro da tarde e às sete da noite. No sábado, a Biblioteca Pública do Paraná promove o primeiro Curitiba RPG. O evento é gratuito e acontece das duas da tarde às nove da noite, com atividades como mesas de RPG, jogos de tabuleiro e palestras. A G2 Companhia de Dança apresenta este final de semana o espetáculo La Cena. Com uma mistura de humor e ironia, a atração conta a história de um grupo de empregados de uma mansão, preparando uma festa de fim de ano. A coreografia é de Cleide Piasseck. No sábado, a apresentação é às oito e meia da noite, e no domingo, às seis e meia da tarde. Os ingressos custam vinte reais a inteira e dez a meia, no Guairinha. E o duo Ana Vitória retorna a Curitiba no domingo, para uma apresentação na Ópera de Arame, às oito da noite. Os ingressos custam a partir de trinta reais. As meninas do Tocantins têm apenas vinte anos, e ganharam visibilidade publicando seus vídeos no YouTube. Hoje, elas têm mais de dezenove milhões de visualizações. Segue por mais um fim de semana o brechó solidário do Instituto TMO, que promove tratamentos de medula óssea. O evento será nesta sexta e sábado, das dez da manhã às sete da noite. Quem for lá vai encontrar peças femininas, masculinas, infantis e artigos de decoração seminovos, com preços em torno de vinte reais. Quem se interessar, a venda estará acontecendo no Shopping Novo Batel, loja 38, no Piso Técchio. Toda a venda será revertida para manutenção e custeio da Casa Málice, local que abriga pessoas em situação de risco por tratamento de transplante de medula óssea. O FPR Notícias está chegando ao fim. Para ver mais conteúdos da nossa TV, é só acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri